Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, estamos com o servidor DashNRolliPlay O mesmo que já está fechado, exatamente, o servidor fechou para manutenção e deve voltar só no segundo semestre desse ano Então como eu prometi, eu quero pelo menos gravar para vocês o astronauta também Eu vou mostrar para vocês como é o trampo de astronauta aqui Eu estou com aquele mesmo mano lá que estava no vídeo anterior e no anterior também Ele está me levando ali no local para pegar o trampo de astronauta E depois a gente vai lá no local, porque eu não faço ideia como é que trampo de astronauta, tá ligado? Vai lá, vai lá Aí, deixa eu pegar aqui a parada Onde é que está teu carro? Meu carro? Meu carro levaram, mano, levaram meu carro, não sei nem o que está, velho Porra, vai lá Os caras levaram meu carro, mano, quando ia começar a gravar, tá ligado? Aí lá, avocado caramba, deixei para lá, tio Deixa eu vir aqui pegar o trampo de astronauta com a mesma roupa aqui, velho Eu sei onde que está Meu pai do céu, achando que eu estava com a parada já, mano Eu estou com 6 milhões e 600 mil aqui, mano Dá para gastar isso tudo aí, mano Então, guys, eu vou fazer um cortizão aqui Eu vou lá pegar a parada Mas eu levo, eu não vou fazer isso tudo de novo não, tá ligado? Já vou voltar para o trampo ali Demora ou então eu já volto Fala pessoal, voltando aqui, mano, agora sim Então eu levo o máximo Deixa eu pegar aqui o trampo aqui, cadê? Astronauta, ó Pronto, agora você trabalha como astro Vambora lá, vamos ver como é que é esse trampo, hein, mano Demorou caramba para poder pegar isso aqui tudo, hein Gastei quase o dinheiro todo ali, dei para o cara ali, né O cara também me ajudou, não cobrou muito Vambora, vambora, peguei lá Agora sim, agora vamos voltar lá Ele está me dando uma escolta aqui porque o servidor vai fechar, tá ligado? Então o pessoal está aproveitando para meter aquele anti-RP Que fixe é tão ligado, já é anti-RP, imagina agora, hein Então, eu tenho que gravar isso aqui rápido para eu ir Pelo menos mostrar como é que é o astro, né, mano Aí, vambora lá Deixa eu... Ei, você quer ir direto lá para o local logo? Vambora lá, vambora direto lá Vambora lá direto, depois pega o carro Antes que dê ruim, ó Tem um carro atrás de nós já, mano É, irmão, de boa Tranquilo, irmão? Tá boa, de boa Só que o cara ia meter bala em nós, mano Caramba, o carro do cara é massa, gente Aquele carrinho dele é massa, mano O que foi que é aquele carro lá? É da TV, mano Ah, pode crer Eu vi com umas paradinhas em cima Eita, cuidado Eu vi com umas paradinhas em cima E até... Achei que era polícia Agora a gente está indo lá para o local Vamos ver Eu não faço ideia de como é esse trampo, mano É perto aqui, ó É perto? Eu não faço ideia de como é esse trampo, mano Vamos ver, vamos ver essa parada Você já trampou já? Não, nós dos parceiros já Pode crer aí, rapaz É, então os dois caras... Tranquilo, irmão? Os caras só estão conversando ali É, tipo, tu vai ter que comprar lá uma... De comprar uma picareta lá Que eu não sei quanto é que é o preço Aí tu vai... Tu vai entrar numa parada lá e vai para a rua Aí tá, porra Eu vou ver, eu vou ver Eu não sei, eu já estou me entendendo de é, né Por causa que eu nunca trampei Mas eu já vi um espaço a fazer Pode crer, pode crer Então eu tenho que comprar uma picareta, então, antes? Lá vende, lá vende Ah, lá vende, de boa, tá De boa, de boa Caralho, a gente vai ter que ir para a lua Garimpar na lua, será, mano? Ih, vamos ver, vamos ver, mano Eu quero pegar uma alva espacial Vai por ali para a lua, né, mano? Tem que ser assim, tio, tá ligado? Vamos ver como é que é essa parada, mano Tem um cara ali na frente? Tem não, tem não Ah, tem até um bingo ali, ó Bingo É bingo aqui Não é bingo, não A gente está em outra cidade, mano Qual o nome dessa cidade aqui? Será que é LS Não, é LV LV, pode crer Cara, eu já estou perdido, mas eu não sei nem onde que é Se fosse eu vir aqui sozinho Eu ia me perder muito A ver que esse cara está me dando ajuda ali Do vídeo retrasado E ele que me vendeu umas paradas aqui, mano Senão eu nem ia conseguir chegar Pegar esse level, não, mano Ah, o servidor está fechado, ó Então, o RP que o cara quiser ir para fazer Então, por isso que A gente tem que aproveitar ela para fazer esse negócio E vamos ver se eu vou gravar em outro servidor, cara Tem que ver isso aí ainda Não sei se eu boto outro jogo no horário do MTA Eu vou dar uma entrada naquele Brasil Top City Vou dar uma conferida Se o servidor for bom Aí a gente pode ver como é que é, tá ligado? Olha, se eu não for, não sei, ó Ih, rapaz, acho que ele é aqui não É aqui, será? Não, mas eu quero entrar aí na avenida O meu carro passa aqui O meu carro passa sim, de boa Ele está entrando na avenida aqui para poder ir lá para o local Ele também está perdido Imagina eu, mano Eu não conheço nada aqui Eu já estaria muito, muito mais perdido, velho Caralho, eu já estou ansioso, mano Como é que é esse trampo, tio? Como é que é esse trampo, mano? Estou pegando o caminho mal longe Mas não é... 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 É, também é mais perto da lua Tá vendo? A gente está chegando perto da lua Aham... É verdade Olha o tamanho da lua ali Acho que é nessa reta mesmo Deixa eu ver aqui Eu apertei o F11 Ele falou que no mapa tem uma nave Só que não dá para mexer no mapa por aqui Onde que tem a nave? Será que é aqui? Ah, é ali, ó Ah, ele vai virar agora aqui à direita Aí, foi certinho Ele está entrando aqui, ó Ah, é aqui o local, ó Astronauta É um aviãozinho, ó Hum, pode crer É, eu vi aqui no mapinha Você vai ter que virar aqui agora Pode crer Aí, ó Será que a gente vai usar isso aqui para ir para lá? Oi? Será que a gente vai usar aquele disco voador ali? Será que a gente vai usar aquele disco voador então? O disco voador é por causa da área 51, né? Está ligado, está ligado Aí, estamos chegando no local Para quem também não sabe Eu já deixei o caminho todo para vocês verem, mano Acho que para cá não vai ter a boca de subir, não Acho que não venha para cá, não Tomara que não Aí, aí Chegamos no local Então, estamos quase Eu tenho que passar um portão Porque esses portão aí estão todos fechados, mano Entendi, entendi Aqui, é boa Ainda bem que eu não vi com ele, né, mano? Ih, rapaz, é aqui, ó Está ficando aqui, ó Então, vamos lá que eu vou lá Aí, vamos embora Onde é que é o local, será? Hum, por aqui Ih, tá Mas onde a gente vai ir, hein, mano? Vamos ver, hein? A gente tem que ir para a lua agora Como é que a gente vai para a lua? É um mistério O mistério a ser resolvido, irmão O mistério está chegando É agora que a gente vai saber A gente vai comprar uma picareta primeiro Comprar uma picareta por aqui, eu acho Calma aí Deixa eu ver aqui Que ele falou que é por aqui Comprar uma picareta, mano É, aqui, ó Aí, aqui, comprei picareta Deixa eu comprar picareta com esse cara Comprar uma picareta Demorou, comprei picareta Calma aí Aí, eu acho que tu vai ter pedido aqui, ó Nesse radar aqui Tu vai apertar o botão Barra trabalhar, eu acho Ah, deixa eu ver aqui, então Acho que é agora, hein É agora, é a hora, hein Será que a gente já está Nossa, olha a gravidade Olha a gravidade Nossa, a gente está na lua Caraca, mano Olha isso Caraca, mano A gente está na lua, tio Meu Deus Pô, mas achei que a gente ia pegar uma Uma nave espacial, tá ligado? Igual aquela ali, ó Pô Eu acho que eu também estava abusando demais, né Achar que ia acontecer isso Ó, a gente tem que chegar aqui, ó E apertar a barra mineira Hum, agora sim, aí, ó Caramba, que picareta dessa Que esse cara está dando, mano Olha isso Ele está batendo de cima para baixo, mano Nossa, ideia, velho Nossa, agora sim, velho Será que o minério desse local aqui Dá muito dinheiro, velho? A gente vai pegar um pouquinho aqui E vamos lá vender Para dar uma checada, tá ligado? Olha aí, mano Como é que é aqui, rapaz É, a gente está na lua, mano Será que dá para a gente subir lá e ir lá Para cima lá, velho Nessa gravidade? Vamos ver o que a gente pegou A gente pegou a pedra espacial, mano Ô, louco Pedra espacial Vamos tentar subir mais, mano Ó Aqui a gente sobe mais, ó Estou pulando, ó Hum Um aqui mais Um mais para cá Um mais para cá Vamos ver até onde que vai, mano Tem gravidade aqui mesmo Será que a gente consegue subir, mano? Ó, ó, ó Se tem gravidade A gente não vai morrer de queda, né, mano Então Vamos sentar o pé aqui Vamos tentar subir Hum Consegui subir Boa, boa Estou conseguindo escalar, velho Vai, 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 vai Não, não, não Fica aí Não, não Meu Deus do céu Tomara que não tenha queda Tomara que não tenha queda Tomara que não tenha queda Olha só Tudo em câmera lenta, mano É, gás É isso, estamos na lua, mano Ó Pra quem nunca viu É aqui que é a lua, cara Ó Não dá pra sair desse local Lógico que isso aqui é só pra minerar Eu vou dar mais uma minerada E vamos checar Pra ver quanto é que a gente vai ganhar com esses dois minérios, mano Vou ficar com dois minérios Aí a gente faz um cálculo mais ou menos Quanto é que a gente ia tirar, velho Caraca Mano, mas tem que dar muito dinheiro Vocês não estão entendendo quanto de dinheiro tem que gastar Pra poder vir pra cá, velho Cara, mas é muito dinheiro, mano É muito dinheiro E eu acho que era level 12, mano Era level 15, tá ligado? 15 Então imagino, tá ligado? Então vamos lá, mano Vou pegar só essa pedrinha aqui Já deu pra ver bastante aqui o local, né, mano É desse jeito aqui mesmo Mais uma pedrinha aqui, espacial Ó É aqui, tio Ó, gravidade zero, mano Zerinho, zerinho, zerinho Ainda cai assim, tio Vamos ver o que que tem ali dentro ali, mano Será que dá pra vender aqui mesmo? Ou tem um local específico pra vender, mano? Opa, opa, opa Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui é onde que a gente saiu já? Deixa eu dar um barra sair Não, olha lá É aqui que vende, mano Cada pedra, olha lá Alguém 15 mil Uma pedra Vendei mais uma Calma aí Eu vendi uma pedra Vendi outra Caraca, mano 15 mil a pedra 21 mil a outra, cara Então a gente não precisa de lugar nenhum É aqui mesmo Vende, ó Pega e vende Pega e vende Nossa Isso aqui deve dar muito dinheiro Vocês não estão entendendo, mano Você tá ficando louco, cara É, guys Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É, o vídeo ficou curto Tá ligado? Ficou curtinho É Porque como eu falei pra vocês O servidor tá fechado praticamente, né, mano? Tem 30 pessoas aqui Os caras A maioria tá fazendo anti-RP Porque vai fechar o servidor E eu prometi que eu tinha que gravar isso aqui E mostrar pra vocês Como é que é o astronauta Então é isso aqui, mano A gente chega no local E entra no lugar que é tipo uma lua, mano Top, hein? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Semana que vem Eu não sei se eu vou trazer MTA Ou outro jogo Demorou? Então Deixa o like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo, mano Fui E até o próximo vídeo, mano 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 E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo, mano Legenda Adriana Zanotto